Música Estamos ao vivo em plena segunda-feira Segundou na hora do jogo do São Paulo Esqueci que o São Paulo jogava de clássico e a gente está aqui Onde eu estou com a cabeça Deu tudo errado Mas está dando tudo certo Boa noite para vocês Espero que vocês estejam bem Espero que vocês estejam começando uma semana de forma magnífica Os mais atentos devem já ter percebido que eu estou aqui de furo e não preciso, né? Mas eu estou aqui de furo e por quê? Porque eu estou ouvindo o jogo de São Paulo São Paulo e Corinthians, né? Está tudo aqui Temos recebidos Temos os recebidos que mais geraram hype nos últimos Nas últimas semanas, nos últimos dias, né? O que a galera esperou dessa Match of Senses 2.0 Não está no gibi Muita gente esperando esses dois danadinhos aqui E acredito que venham mais quatro Além desses dois Venham mais quatro aí Totalizando seis novos Match of Senses, hein? Tem também contratipos masculinos Contratipos femininos lançamentos aqui Dois contratipos masculinos Que eu não fazia ideia de que estavam sendo produzidos Que é o Giocatolo e o My Party Up O Giocatolo que é o Toy Boy E o My Party Up Que é o Chunchuvip Eu não fazia a menor ideia Que esses dois aqui estavam sendo produzidos Agora o Dream Tonka Eu já sabia faz muito tempo, né? Muita gente pedia o Pure Tonka De Thierry Mugler Eu nunca experimentei Eu já conheci o Taste of Fragrance Que é fantástico Também tem café E esse eu advoguei Falei Esse precisa de contratipo Ainda não deu certo E dois femininos Que é o Delicious Vanilla Que é o Vanilla Cake do Montale Esse eu sabia que estava sendo feito também E o Via Vitai Que é o La Via Belli Estou impedido Alguém foi impedido aí Tudo bem, tudo bem, tudo bem De repente se eu ficar assim É porque aconteceu alguma coisa no jogo Aqui vocês ficam sabendo dos perfumes E ficam sabendo do jogo, hein? Só nesse canal E o Via Vitai Que é no La Via Belli Mas é um La Via Belli Que eu não sei qual que é Vou dar uma olhada O que eu faço, né? Existe uma nova regra Uma nova regulamentação aqui no canal Que eu faço vídeos de primeiras impressões Porém Aqui eu vou fazer o de diferente Eu vou fazer as primeiras impressões aqui Para vocês que estão ao vivo Mas eu vou fazer a resenha A resenha, né? O vídeo de primeiras impressões Depois também De uso completo, né? Não vai ser um Primeiras impressões Sem nunca ter sentido a fragrância Vai ser um primeiras impressões Depois de continuar Depois de já pelo menos ter cheirado, né? Tem alguma coisa já cheirando aqui Pelo plástico já Dá para sentir o cheiro de alguma coisa Eu acho que é do Vanilla Delicias Vanilla Porque eu estou sentindo o cheiro meio adocicado O pessoal está aqui também Já muita gente Está aí o Antônio Um beijo para você Tipo, o Anel O Biel está aí também Um beijo para você Boa noite Deus te abençoe também A gente decidiu qual importado Que eu vou comprar Vou comprar o Yupiomi Ver se ele é tão bom Quanto muitos dizem por aí Ele não é tão bom assim Quanto dizem por aí Porque ninguém fala Que ele é tão bom assim Ele é muito potente Né? Bom Aí já é O Routos 500 O Fernando está aí também O Danilo Good Vibes Quero muito que falem Eu espero do Tio Tio Man Vou falar dele aqui Vou experimentar todos eles Hoje Né? No aguardo aí O Lucídio Goltan Não é bonito, hein? Creio que o meu comentário Será ignorado Mas aparentemente Fui hoje Esquido do Chorados Porque a crítica Construtiva Há uma ação Do Júnior Barreiro Sobre o Juro Fertz Atitude de nada Democrática Decepcionado Dá uma olhada Nas regras dos grupos Ou melhor Dá uma olhada Na regra do grupo Muita gente Eu sou um dos moderadores lá Eu não vi sua publicação Ou talvez Se você publicou Falou Não, o site de ofertas Tá fora do ar A gente recusou Todas as publicações Porque deu Tipo umas 30 Né? E a gente deixou uma Aparentemente Essa pessoa deletou Porque eu não Não achei mais Essa publicação lá também Né? Mas é assim Geralmente quando alguém Tem problema no site E tal E etc Mesmo sendo parceiro Aí tem que resolver Direto com eles Né? Mas eu sei que eu aprovei Uma agora há pouco lá Então talvez seja isso Talvez você esteja no grupo ainda Mas não está Só foi essa publicação Foi negada Fica tranquilo, tá? Tá tudo certo Não tem problema Gabi tá aí também Um beijo pra você Minha querida Boa noite Espero que você esteja Recuperando muito bem Tá? Fala do Tio Tio V Que vou falar Kleber, pode deixar Boa noite Danilo Forte abraço pra você também Meu querido Um beijo Boa noite Danilão Boa noite galera O Antônio Boa noite Danilo Um beijo pra você Antônio Valdemir Um beijo pra você também Luiz Antônio também Um beijo pra você A Gabi tá O Lumière Pedindo o Lumière Vou falar do Lumière sim O Lumière que eu dei Pra minha amiga Júlia Que fez aniversário Agora aí dia Oito? Acho que foi oito ou nove Né? Ô Júlia Desculpa aí Júlia Então todo mundo Manda um beijo pra Júlia Aqui Canta parabéns pra ela Manda parabéns aqui no chat Parabéns Júlia É J-U-L-H-A Parabéns Júlia Tá lá com o mozão Agora eles devem estar Rachando de rir Né? Se eles não estiverem Aproveitando a companhia Um do outro Se eles E eu conheço muito bem Os dois são bem espertos Nesse momento aqui Eles não devem estar assistindo a live Eles devem estar realmente Fazendo o que deveriam Estar fazendo Né? Marcos Babaté Também Um beijo pra você Boa noite Janira Um beijo pra você Minha querida Boa noite Vinícius Costa Também Um beijo pra você Aqui é Corinthians Aqui é São Paulo Meu querido Aqui é São Paulo Né? O Yuri Rios Né? Como diria o Galvão Bueno Ali é o Ruck Boa noite Tô curioso Nesses lançamentos Também tô Muito curioso Um beijo pra você Pedro Rodrigues Um beijo pra você O Anderson Um beijo pra você O Flávio Henrique Que não apareceu ontem na live Boa noite Vai ser coisa tipo Do Phantom De alguma parceira do canal Acredito que sim Eu acredito que sim Nosso querido Pelé Um beijo pra você Meu querido A Lessine Que parceira aqui do canal Christian É Christian, né? Cristiano Quase Um beijo pra você Meu querido Meu Tio Catolo Já chegou O Leonardo Espero que você tenha gostado dele Boa noite Me fala O que? Muqueado Muqueado é escondido Quando você esconde Alguma coisa com você Assim Mano é muqueado Entendeu? Isso é Gira Pessoal jovem Muito curioso Com Dream Tonka Eu também tô Desses três Eu tô curioso Muito no Dream Tonka Meu Tio Catolo Eu tô curioso Mas né Nem tanto E no Tio Tio Vip Tô bem curioso E claro Nos lançamentos O Alto Magnes Aqui eu tô curiosíssimo Meu favorito até o momento É o Mount Bottle Então Me chamou muita atenção Ele vai Ele distorce bastante Do Mount Bottle Tá? Ele é Puxado pra um cafezinho Coisa Lactônica Qual a diferença De Muqtar E o Magnes Arthur? Eu respondi Pra você lá no Instagram Mas totalmente diferentes Muqtar É um perfume Floral Sidoso Com fundo amadeirado Bem denso Carregado Magna É uma fragrância Mais amendoada Adocicada Cremosa Com fundo Mais de couro E tem uma nuance Amadeirada também São duas fragrâncias Completamente diferentes Sabe se ainda vai ter lançamentos Dos parceiros do canal Esse ano Sim Estou aguardando Para comprar Um dos recantes E decidir quais serão Os fraços da Black Friday Tem coisa pra vir ainda aí Tem coisa pra vir ainda aí Salve Marcelo Um beijo pra você também A Gabi tá falando Que tá tudo bem Que maravilha Gabi Pra você Tudo ainda é muito pouco Lançaram O Man Blanc Starwalker Extreme Ainda não conheceu Danilo? Claro que não Mas lançaram ontem Não vai chegar aqui como? Nem Poxa vida Queria eu Cleber Queria eu Eu gosto Olha Eu gosto de ser Engenharidade das pessoas Porque eu queria Que isso acontecesse mesmo Não tem como Não tem como O Antônio Palhares O Mr. Perfumes Mr. Perfumorista Aqui ó Um beijo pra você Meu querido Parabéns Ju Olha lá Luiz Antônio Tá mandando parabéns Ju Eu vou mandar aqui Vou até tirar a foto E mandar pra ela Aqui ó Cadê? Vamos ver aqui ó Vou achar ela aqui No Zap Zap Olha lá Parabéns Ju Foi aniversário dela Dia 8 Depois vocês mandam Parabéns pra ela Boa noite Josias Um beijo pra você Então eu quero saber Agora de vocês Que estão aqui Estão deixando o like Vamos começar Primeiro Com O O 22VIP Já que foi o que O pessoal mais pediu Vou começar aqui com O My Party Up Como vocês devem ter visto ali Com o Junior O O My Party Up Foi um projeto De anos Aí da Indebox Que tinha Né É No portfólio deles E saiu Vários perfumes da Indebox Que estavam no portfólio E saíram Inclusive Não sei se vocês sabiam Mas tinham vários perfumes ali Que hoje já não tem mais E Alguns estão Pra voltar Outros Não voltaram mais E o que voltou Foi o My Party Up Né Que a gente vai conhecer Agora Né Transparente Como deve ser mesmo Né É uma fragrância A matéria-prima é Translúcida Em sua maioria Né Junior falou Que ele ficou Mais frutado Mais suculento Que o Turn2Vip Passou por uma reformulação E ele é diferente Do que é hoje em dia Né Vamos lá Ô É É É É o cheiro Do Turn2Vip Bem intensificado Aqui você está sentindo Bem Maracujá O cheiro do maracujá Mesmo Mas aquele maracujá Aquele Sabe aquele maracujá Que você corta E você fala Hum Esse aqui não está maduro ainda Está meio verde Tem que colocar açúcar Esse maracujá Aquele maracujá Que não está muito maduro Nossa É sensacional Dá para sentir o cheiro Da vodka Tipo vodka Vodka mesmo Caramba Muito bom Nossa Eu tinha uma expectativa Relativamente baixa Porque eu acho O Turn2Vipman Borocochô Né Quando eu vi que era O contratipo dele Eu falei Esse cara tem Cara Que eu como Aí eu conversei com o Júnior Eu falei Mas E aí né Por que Danilo Fica tranquilo Porque esse é baseado Na versão vintage Muito mais potente Muito mais intenso Nossa É Puta que pariu É muito bom É um perfume Bem primaveril Caramba Olha Eu não esperava Ser tão bom assim É Uma Gratíssima Gratíssima Surpresa Fiquei Encantadíssimo Turn2Vip É Sei lá Sabe É uma fragrância Que eu não consigo Recomendar pras pessoas Mas esse ficou Muito bom Tá aí o contratipo Que supera a original Oh meu Deus Agora vamos abrir Um feminino aqui O Via Vitae Que É um La Vie Belle Que eu não sei qual La Vie Belle que é Mas é um La Vie Belle Né Vamos lá Vamos ver Vamos lá Vamos ver Papelzinhos Estão aqui Esse aqui O líquido É bem amarelado Dá pra ver aí Um Um risco no frasco Caramba Nunca tinha visto isso Sem nada Doce 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 bem floral Bem aveludado Aparenta ser muito potente Eu não tenho certeza Se é tuberosa Que tem nele aqui Mas eu tô sentindo Aquele Floral Achicletado Doce Tem alguma outra flor Aqui que eu não sei Qual que é Tem acho que baunilha Talvez Vamos ver Vamos entrar aqui No site Da In The Box E ver Qual é A do Via Vitae Via Vitae La Via Belle Intensamã Ele tem Na saída Framboesa Pimenta rosa E bergamota No corpo Heliotropo Jasmine Sambac Flor de laranjeira Tá Esse floral Achicletado É o heliotropo No fundo tem baunilha Iris Benjoen Patchouli Sândalo Dá pra sentir Um pouquinho De íris No fundo Mas Aquela É uma íris Não é estúdio de maquiagem É mais cera Quem tem o black Arrow Nem sabe como é Que é Uma íris Mais cerosa Não é atalcada Talvez ela evolui E fica atalcada Tem um negócio Frutadinho Muito suave Assim de superfície Mas Domina mesmo É o heliotropo Jasmine Né E a baunilha Gostoso Não é exatamente O tipo de perfume Feminino assim Que me encanta mais Mas é muito bom Agora vamos De Eu vou de Diocatolo Vai Morri de rir ontem Do João falando Sobre a vanilla cake Vamos ver qual Sua reação É Eu vi muita gente Falando né Porque é um perfume Gourmand Gourmand Geralmente causa Um rebuliço Nos nossos sentidos Né E aí Meu Esse Esse Via Vitae De perto É uma coisa Ele aqui de longe Tá muito mais gostoso Ele fica mais abanilhado Entra aquele negocinho Mais atalcado Um pouco cremosinho E ele diminui um pouco No floral Interessante Mas ainda assim Não é assim Nada do que eu gosto Particularmente Né Diocatolo Translúcido também Vamos lá Cortar a fita Aqui da Nottinggabana Que tá acabando As fitas Vamos ver Ele é um pouco mais rústico Do que o Toyboy Ele é mais Toyboy assim Tá ligado Se eu não me engano Se eu não me engano O Toyboy tem alguma pimenta Essa pimenta é mais Evidente aqui No contratipo Toyboy eu conheço Muito bem Muito bem mesmo Eu já senti o Toyboy Da Da Parfum E assim De cara O da Indebox Tá mais similar Mas ainda assim Eu acho que os dois São bem distantes Na saída Geralmente É o que acontece mesmo Na secagem Costuma ficar mais similar Muito gostoso Eu achei ele mais puxado Pra rosa Também Interessante Tá aprovado Assim Pelo menos a saída Eu acho que Daria pra melhorar Mas assim Vamos esperar a secagem Vamos esperar a secagem Delicious Vanilla Esse que o pessoal Tá curioso Vamos ver aqui Como é que é Qual é que é a dele É perfume gourmand Gourmand Não sou tão fã Eu gosto de perfumes Que tenham alguma coisa gourmand Não que sejam Inteiramente Gourmand Né E o que já vi ali Algumas pessoas relatando É que o Vanilla É totalmente gourmand Cheiro de wafer Cheiro de bolo Cheiro disso Daquilo Eu não sei Né Eu não sou tão Tão fã Assim desse tipo De fragrância Se fosse um perfume Tipo Ah É uma rosa Que aí puxa o cheiro De alguma coisa gourmand Beleza Eu gosto mais Mas totalmente gourmand Aí eu já fico Meio assim Tipo Ok Vamos ver Cheiro de wafer Mesmo Gente É Não Pera Tá Na saída Ele puxa Um cheiro Vem aquele cheiro De wafer Mesmo Baby wafer De morango O cheiro Lembra realmente Wafer Mas é É alguma coisa Meio quase Como se fosse Um acorde Terroso No fundo Lembra mais Um bolo Um pouco mais seco É um wafer Fica essa briga Tipo É um bolo É um wafer E tal E morango Né Suculento Docinho Azedinho Bem natural Tem um Bem sutil Leve Esfumaçadinho Saiu do forno Né É bem natural Bem natural Sabe quando você pega a embalagem De um produto E vem Alguma coisa de comida Sabor Aromatizado Artificialmente Idêntico Ou natural Alguma coisa assim É totalmente gourmand Tem uma coisa Meio de suspiro Também Tem várias nuances Acontecendo Todas coisas Comestível É É um perfume Que faria muito Sucesso Que faria muito sucesso Embalada Ai que cheiro De wafer De morango Sou eu Me come Acabou Acabou Vamos lá Dream Tonka Esse Esse Eu já tenho Um pouco mais De curiosidade Justamente porque Ele tem Não Ciro Eu não estou falando Com você Ele tem Uma nuance Gourmand Ele não é Totalmente gourmand Ele tem Um negócio Gourmand E aí Eu já estou Mais interessado Mais curioso O Taste of Fragrance Combina Pimenta Baunilha É Acho que Fava Tonka Também É Pimenta malagueta Inclusive Tá E café E você Sente o cheiro Dele Você sente o cheiro Você fala assim Tipo Isso aqui parece Alguma coisa De comer Muito gostosa Mas eu não sei O que que é Porque Você não consegue Associar nada Assim De comer direto Mas você sente O cheiro dele E fala Não É uma comida É alguma coisa gostosa Isso aqui Mas não tem nada Assim que você sente O cheiro e fale Não É tal coisa Enfim Dream Tonka O líquido é bem Mais amarelo Do que tá aparecendo Aqui na câmera Tá Só a câmera Mesmo ali Que dá uma Deixa pálido Ainda bem que eu estou Levemente Suavemente Prunzeado Mas eu apareço Tá mais Branco Na webcam Né Não tem nada Aqui Tonka Muita tonka Aquele cheiro Quando você Se quem tiver A oportunidade Um dia De sentir o cheiro Da cumarina Fala tonka Isolada É o que dá Pra sentir Mais potente Aqui E entra no fundo Alguma coisa Meio de café Ele é muito Mais fresco E realmente Tem uma coisa Bem entolada Misturada Com a fava tonka Entra no fundo Aquele cheirinho Meio que da fumaça Do café Ele é bem Diferentão Muito gostoso Eu imaginava Que se fosse Alguma coisa Que puxasse Muito mais Pro lado Do gourmand Mas não É alguma coisa Você fala Não Isso é um perfume Ele traz Aquele cafezinho De fundo O taste of Fragrance É mais ou menos Assim também Você sente Aquele Doce de pimenta Cremoso E ardido Ao mesmo tempo E aí entra Esse café No fundo Que é um cheiro Do vapor Do café É gostoso É diferente É legal De longe O que mais Me surpreendeu Por enquanto É o My Party Up Incrível Fantástico Por enquanto Vamos deixar ele Secando aqui Um pouquinho E vamos Primeiro Vou ler o chat Terá um pouco De suspense Também Dá uma beijada Também Não dá Vamos ver aqui Agora Peraí De tomar uma água Também Agora à noite Em uma mão O bold Da sacrato E outro O baco Da terra Parece que o baco Fixa mais Sabe se isso faz sentido? Então Alexandre Eu ainda não conheço O baco Nem o bold Mas pode ter sentido Sim Às vezes A forma como Uma fragrância Se construindo Que seja um Contratipo Do mesmo perfume Uma empresa Consegue alcançar Uma performance Maior Em relação A outra Consegue Mais similaridade Existem Essas mudanças Boa noite Galera Vivo rock Hoje eu estou de branco Hoje eu não estou de rock Hoje eu estou de Camisa empencada Pijamão Dentre os que saíram Estava o The Bomb Que Ainda no Frasco Quadradinho mesmo 2017 Acho É Tinha o The Bomb Tinha o The Bomb O Alan Está aí também Pedindo Pirtonca Acabei de falar dele aqui O pessoal dando risada Opa Correios Argonha de trollagem Eba Bora curtir E saber Chegando agora Cara Chegou para mim Três horas Eu estava indo Para a academia O Correios Estava chegando Falei Ah Está para mim Voltei Já estava lá Rosângela Minha querida Um beijo Para você Muito obrigado Pelo seu like Muito obrigado Por ser membro Aqui do canal Pirtonca Um dos perfumes Mais atraentes De Mugler Na minha opinião Eu gosto muito Do Taste of Friends Cara É sensacional Passando para deixar Um abraço Dalvan Um beijo Para você Meu querido O Gleidson Cruz Borô e Danilão Arrumou a Fer Para sofrer Talvez ou menos Vamos ver Vamos ver O mentolado É o patiolida Mugler Ah Então é isso Então talvez Em The Box Ter conseguido Fazer um patiolida Parecido Porque é mentoladinho Fresco Muito gostoso Mas ele vai ficar Mais gourmand Bom Esse mentolado Se une com uma dose Levinha de hortelã Da saída Maravilha Desses o Tio O Tio Vip Men É mais fácil de agradar E comprar no Blind Sim Flávio Com certeza Muita gente De eu gostar dele Eu curto muito Estilo de perfume Não Na saída Ele tem menta E lavanda É um cheiro É Tem um cheiro O café Tá ficando mais forte Mas ele tem um cheiro Mesmo Alguma coisa Meio de patioli Porque É aquele herbal Meio aquático Mas é alguma coisa Menta ou hortelã Porque é uma coisa Verdinha Mais puxado Para a menta E o hortelã No que o patioli isolado De saída Tem um cheiro Mais ou menos assim Ele se engorda Mas no meu lugar Sempre tem algo assim O patioli deles Às vezes é achocolatado Às vezes é verde Eles fazem muito Neon de hortelã Sendo que o patioli Na base É meio marcas Ah sim É Tá Menta não Menta não Eu quis hortelã Entendi Bom que podia ter Um contratipo Do taste of fragrance Também Então Luiz Antônio Eu tô aqui assim Neles Faz uma cota Porque o taste of fragrance É espetacular O patioli é a marca De todos os perfumes deles Com certeza O angel aqui Que eu tenho Rapaz É patioli puro Já passou o alto Não Vou falar deles agora Vamos abrir aqui O match of senses Vamos começar com o Lumiere Por causa da Gabi Lumiere que eu dei de presente Para a Júlia Que não está aqui agora Está curtindo a vida doidado Que é o que deveria estar Todo mundo fazendo aqui hoje Né Então vamos lá Vamos abrir aqui O Lumiere Que eu tenho uma certa Um certo hype nele Porque Eu vi a pirâmide olfativa Vi Conversei com a Bárbara Conversei com a Bárbara Rosa Não né Eu vi a resenha dela E eu fiquei Pô esse aqui Deve ser muito bom Esse deve ser sensacional Então Vamos ver aqui Muito bonito o frasco Olha aqui Aqui ele parece Que ele está meio alaranjado Na câmera né Mas ele é mais puxado Para um rosa Tipo aquele frasco Do Narciso Rodrigues For Her Né Aqui embaixo Mais clarinho Mas é um rosa Mais rosa rosa mesmo Né E eu amo rosa Na perfumaria Esse eu acho Que deve ter Um cheiro mais De perfume feminino Que é a mais Minha cara Que eu gosto mais Vamos ver É a rosa do Delina Com Um fundinho Mais amiscarado Tem alguma frutinha Que também Mirtilo Tem um cheirinho Balneira Balneira Dá para sentir bem Cedro É aquele perfume Ah é a mulher Elegante Sofisticada Segura Não tem idade É uma fragrância Sem idade Assim sabe Ah mulher madura Mulher Jovem Não é Todo tipo De mulher Tem um toquezinho Leve Alguma coisa Meio sabonetada Aqui também Encantador Como diz O próprio nome Mas Né Fita olfativa Vamos agora Para o Alto Magnis Opa Esse aqui Eu estava esperando Para caramba Quando o Felipe Contou os spoilers Das cores Quase o Loto São Paulo Quando o Felipe Contou os spoilers Das cores Dos frascos Para mim Ele falou Que ia ter um cinza E eu falei Cinza? Cinza O que é Uma fragrância cinza E eu lembrei Que o Condé Tem o Xipaclá Pronúncia difícil Que o Frasco É cinza também Aí eu imaginei Que fosse ser Uma fragrância Nesse tipo Mas é um perfume Com couro Bem couro Né O Regi Silva Está falando Vamos deixar o like Pessoal Muito obrigado Regi Vamos deixar o like Por gentileza E aí eu fiquei Empolgado Porque eu gosto De couro Na perfumaria Tem muitos inscritos Aqui que gostam Também de couro E é uma fragrância Meio difícil Uma fragrância Bem É Potente Meio vintage Meio utentista Está aqui o frasco Ele é um cinza Mas ele tem Esse fundo Meio Puxa Quase um dourado Alguma coisa assim Eu gostei pra caramba Desse frasco também Não sou fã Da cor cinza Mas em algumas ocasiões Ela cai muito bem Esse eu vou esborrafar Na pele Já vou começar Fazendo o teste Né Vamos lá É É É aquele couro Meio sujo Assim Tipo Motorreiro Fantasma Ele lembra Assim Lembra como se tivesse Alguma coisa animática Também Puxa um ladinho Do Regnum Opus Mas com couro Mais assim Animálico Não é civeta Como no Regnum Opus É aquele couro Áspero Sujo Tem um negócio Frutado aqui Muito gostoso Também Tem uma coisa De bebida alcoólica Puta Que perfume gostoso Diferente Exclusivo Também Eu achei Que ele fosse ser Mais difícil De ser utilizado Mas é Tranquilo Se você gosta De couro Na perfumaria O Alto Magnes É de boas Ainda Gente Fantástico E tá Exalando pra caramba Muito bom Ele tem aqui Deixa eu ver Limão Siciliano Rum Zimbro Laranja Sanguínea Safrão Dá pra sentir Mais ou menos Essa laranja Sanguínea Esse limão Siciliano Mas muito suave Assim Tipo de superfície Aí no corpo Cardamomo Favatonca Ok Patchouli Rosa e mate Assim Cardamomo Dá pra sentir Porque ele tem Um toque Meio especiado Mas ele tá Bem doce E cremoso Provavelmente Porque tá bem Misturado com a fava tonka Aí no fundo Cedro, cachimiro Coudro e sândalo O cachimiro Ele traz Aquele toque Mais aveludado Mas aqui Quando tem cedro Junto na base Fica bem áspero O couro também Já é áspero O sândalo É um pouco áspero Então ele tem Essa base Mais áspero Que tá ficando Cada vez mais cremoso E é sujo Sujo, sujo, sujo Sujo, sujo É bem libidinoso Não é um couro Que a gente consegue Associar logo de cara Assim Máximo assim Puxa um pouquinho Lipoeg no óculos Mas Fantástico Nossa A expectativa que eu tava Foi suprida assim Com louvor Caramba Gostei Vamos ver aqui O comentário Da galera Alto e magris Como eu já diria O Mussum Tem que ser Alto e magris Carlos Um beijo pra você Meu querido Boa noite Alto É meu alvo Vai gostar Esse Luiz dando risada A Gabi gostando Que eu tô falando Lumiere Perfume elegante Gabi Ele é pra você Elegante Sofisticada Aquela mulher poderosa Rica Segura E que posta A foto sem filtro E tá de boa Fernando Tá falando Meu party up Inspiração olfativa Tio Esse me interessa muito Sempre quis conhecer o original Agora ainda é box Cara Tu vai curtir Porque desses contratipos Que estão aqui Os contratipos Não Máximo Desses contratipos O my party up Foi o que mais me surpreendeu Esse nomear Dá vontade de conhecer Rosângela Já deve ter lá Na Leicine Dá uma passadinha lá Diz que você consegue arrumar um decante Ou eu vejo É que eles não me mandaram Costumam enviar As amostrinhas Se um dia Aparecer uma amostrinha Pra mim Eu mando pra você Se você não conhece ele antes E vamos deixar o like Pessoal A Cátia tá aí também Um beijo pra você Minha querida Boa noite O alto é perfumativo Não Arthur Não é Por incrível que pareça Não é Comprei esse contratipo da mulher Tabaco muito bom Dola via belly Pra esposa Curioso com Um masculino Linha própria Recebi Almoço feminino próprio Esplendoroso Maravilha Sou doido no ombre leather Tem grande chance de eu curtir Cara assim O couro dele É um pouco mais agressivo Do que o ombre leather Mas Se você tá querendo dar um passo além Né É Meu Ele tá tomando conta do ambiente aqui Eu tô falando com você Tô falando assim Tô sentindo ele Sabe Aqui assim Vum 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 Boa noite Dan Boa noite a todos O Alê Automagne Sensacional Alê Você vai gostar Pronto Já vou no Automagne Comecei com o Arrisador Qual a próxima rinha do canal Vai ser São duas É a rinha Rinha barra Cartolina perfumada Dos Contratipos do Blanc De Chanel E a rinha do Volcano Com o Bomber Né O Volcano Tomando porrada de tudo Contra lado Mas vou fazer o comparativo deles ali Lorde Tal King of the Party Balado Qualquer um Qualquer um Você tira a cara ou a coroa Você gosta de baunilha Lorde Tal Você gosta de pera Canela King of the Party Acabou Agora ferrou Todo mundo falando bem Vou ter que comprar É Vitor Experimenta primeiro Aí você pode E vamos de Lecine Para conhecer os perfumes É Tem hora de Lecine Boa noite a todos O Robson Se preocupando com Gênero e Neutri Muito bom Tem que ser inclusive Tá certo Vamos fazer um recapitulo Aqui dos perfumes Guardar eles nas caixas E ver O que é de cada um Né Vamos lá Ah É a rinha dos Contratipos do Ouro no esporte Calma Tem que Flávio Porque eu ainda preciso Conhecer o da Tera E preciso conhecer o da Sacrato E eu ainda vou receber esses Né Quando eu receber Eles aí eu consigo fazer Aí vai demorar um pouquinho My Party Up É bom É muito bom Porque aqui você sente O maracujá com muito Mais clareza Do que você está sentindo No perfume Da caruginheira Só que O problema é que é o seguinte Eu estou sentindo Ele com o Alto Magnis É muito gostoso Muito bom Eu não esperava Tanto dele Mas é muito bom Na pele vai ter Alguma coisa diferente Então Não demora muito A gente vai ter Vídeo de primeiras impressões Eu vou abrir Votação pra vocês Aqui no YouTube Mesmo Na aba de comunidade Qual dos perfumes Contratipos Vocês vão querer ver A resenha primeiro Vou fazer um post Só pro masculino Um post só pro feminino Pra saber da mulherada É claro Que a prioridade São a linha Match of Sciences A Via Vitae Que é o La Via Bella Intensamente Bem floral Agora dá pra sentir bem Framboesa Mas não é uma framboesa Framboesa É quase como se fosse Um set belo Mais azedinho A baunilha Deu uma baixada E ele está bem mais floral Ele deu Tipo Sabe aquelas amigas As meninas que vem aqui Sabem bem Aquela amiga Que chega assim Tipo Vamos sair Vamos lá Vamos pra festa E tal Aí chega em cima do horário E fala Vou ficar em casa E sai com o boy Mete o louco Sai com o boy Ao invés de ir pra festa Com as meninas Com as amigas solteiras Esse aqui Porque ele sai Ele fala assim Tipo Balada Vamos pra festa Vamos pro rolê Aí agora ele está super elegante Fala Não Vou ali no Paris 6 Com o boy Muito gostoso Bem sofisticado Elegante É também uma opção Pra quem gosta De perfumes Noturnos Porque ele tem bem cara De ser noturno Ele está bem doce ainda Deu uma diminuída Em relação à saída Mas ele ainda está bem doce Né Muito interessante O próximo aqui É o Giocatolo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Igualzinho Toyboy Passou uns minutos Da saída Ele já está igualzinho Toyboy Bem equilibrado Nas especiarias Na rosa No couro Puta que pariu Está igualzinho Rapaz Gente Ah Dá pra sentir Um toquezinho Leve Terroso No fundo Que não tem no Toyboy Mas está aqui Mas é muito suave Muito bom Surpreendente Da saída Da saída Que foi Meio borocochou Não me surpreendeu Tanto Mas pra secagem Um dos perfumes Que eu considero Perfumes da minha vida Fantástico Muito bom Muito bom mesmo Está de parabéns Fez muito bem Um perfume Badalado De certa forma Olha ela Marinalva Um beijo Pra você Minha querida Estava fazendo As unhas Ali Pra pintar A unha Gente Vocês tem que ver Um laranja Meio vermelho Um vermelho Meio alaranjado Ficou Comprem Para suas esposas Para suas namoradas Drink Tonka Não É o cake Primeiro Vanilla cake Agora sim É Wafer De morango Mas Tem características O suficiente Para ser um perfume Porque tem alguma coisa Meio incensada aqui Parece que o wafer Deu uma torradinha Então ele está um pouco Queimadinho Não é exatamente Igual da bolacha Mas o morango Meu Esse morango Está muito suave Muito Natural Ele está bem suculento Doce Tem que gostar De perfume doce Gourmand Meu É meio estranho Mas assim É pra usar No encontro Se a menina Está usando um desse Aqui Dá uma aguçada Rapaz Interessante É bem interessante Eu vou É um perfume Que dá pra causar Uma curiosidade Com a galera Você passa E fala assim Você comeria Passa na pessoa Você comeria O que? O perfume? Não Dream Tonka O Wellington E a Joana Estão aí também Fala Danilo A galera do chat Cara Esse conta Tipo do Toy Boy Ficou muito similar Todos os lançamentos Estão tops Aquele abraço Querido O Wellington Que bom Que você tenha gostado Eu não sei se O Wellington Adquiriu o Toy Boy Por indicação Minha Né É Ou Se ele comprou Lá também Né E concordou Comigo depois Eu não lembro O Wellington Mas o Toy Boy É um perfume Massa O Wellington Também gostou Muito dele Então você está falando Que o Contrativo É bom É bom mesmo O Dream Tonka Gente Eu esperava Um baita Cheirão de café Mas O café está ali No fundo Você sente Mas ele é fresco É um perfume Tipo Para mim Está parecendo Com uma fragança Que você pode usar No verão Porque ele está Bem herbal Bem tolado Com um toquezinho De patchouli Dá para sentir Aquele cheiro De chuva Aqui Não acho Ele compartilhável Inclusive Ele está Bem masculino É surpreendente Porque eu esperava Uma coisa Completamente Diferente Ele está Muito bom Não conheço O Pir Tonka Fantástico Fantástico Muito interessante Não esperava Isso Não esperava Isso Certo Esses foram Os Contratipos Vamos dar uma lidinha Aqui no chat Né Né Aqui falou Olha Rindo os Contratipos Do Leroy Esporte Vai demorar Um pouquinho Ainda Voltou Atrás Dos outros Contratipos Cerveja Nós bebe Gelada E whisky Nós bebe Quente Olha Em the box Para quebrar O bolso Da gente Gostei Gostei Danilo Calando a Veraneda Uma bomba E rola Para os Doceiros Da Veraneda Ah Da Valentino Viegas Cara Ele não é Bomba Bomba Ele é uma fragrância Que tem uma fixação Bem alta Mas ele não é uma fragrância Que tem uma projeção Extremamente forte É uma projeção Relativamente forte Mas ele fica ali No quase Bomba Né Para quem gosta De doce É Ele é um doce Diferente Porque ele é aquele doce Especiado Lembra um cheiro De açúcar Mascavo Assim Sabe Um açúcar Caldo De caramelo Alguma coisa desse tipo É um doce Diferente Né Perfume doce Com aquela pegada Bem árida Eu acho ele um pouco Desafiador Eu recomendo Que você experimente Primeiro ele De fato Né A Vilaneira Tem o Celebration Também Que é a bomba É adocicado Mas não é super doce Também É E tem o Capone O Capone E o Celebration São bomba Mesmo Potentes São dois perfumes Dos mais potentes Que eu tenho aqui Na coleção Né E eu acho até Que o Capone E o Celebration São mais fáceis De agradar Do que o Calan Da Valentino Viegas Uma primeira vez Um perfume da In The Box E cheirava flor de funeral É Se você comprou O Black Orchid Da In The Box É esse que cheira mesmo Porque o original Tem cheiro de flor de funeral Também Né O Black Flower Danilo tá passando longe Da velaneda É Não sei se Não se mistura Que eu seja A Itália Excelente referência Excelente referência Só dica boa Pro abate Danilo Quem me der Se funcionasse Se funcionasse Descubra o nome da Anitta É Dá um like Então dá um like aí Galera também Que tá assistindo É o esmalte Dá um like da Anitta Essa cor Eu achei sensacional Milena Eu vou Se um dia Arrumar Uma senhora perfumorista Porque a Heloisa Foi só calote Antes dela Teve a finada Thaís também Que foi só calote Então A próxima mulher Que arruma Pra me dar um calote A gente dá Um esmalte desse Comprei o Dream Tonka E o Gio Catolo O primeiro fixa muito Mas confesso Que não gostei do cheiro Já o segundo É melhorzinho Mas fixa pouco Cara Talvez seja Porque o Gio Catolo O Toy Boy A fragrância É um pouco mais de couro Mais rosa É um pouco mais carregada Dá mais fadiga olfativa As pessoas do seu redor Sentem Mas você não Porque a gente fica Ah sumiu o perfume É porque se você já tá Com ele aqui O cérebro De novo esse cheiro Não Chega Não vai sentir mais Porque vai que vaza um gás Alguém peida A gente precisa saber Então esse cheiro aqui Não detecta mais Não quero saber A gente sumiu o cheiro Tá lá Mas é porque a gente fica Cheirando a cada 5 minutos Até que ele desaparece Foi a influência sua mesmo Danilo Tá vendo Eu sou má influência Se eu não me engano Na pele ele fica bem diferente Da fita Então pode Aguardar alguma surpresa É Eu tô experimentando na fita aqui Tô dando umas impressões na fita Mas aí depois vai soltar Cada um desses perfumes Vai ter vídeo de primeiras impressões Com eles na pele Eu uso durante o dia inteiro Eu gravo de dia Quando eu passo primeiro E depois de noite Quando eu sinto eles Depois de um tempo O Pyrtonka Traia uns perfumes de primavera? Fácil O Pyrtonka e o My Pire Open Traia fácil Perfumes de primavera Tem um caixa de decante Dois anos atrás Que não gostei E larguei de lado Hoje peguei alguns Para sentir E o La Venture Night Se tornou o top 3 Para adquirir Às vezes penso Às vezes o nosso falto Que não está pronto É É É Coisa de Por exemplo Seu gosto de perfume mesmo O El Patron Da Nuanciela É o maior exemplo Eu experimentei ele E falei Meu que coisa horrível Que coxina de sabão em pó A vacina de roupa Ai credo Aí eu vendi Aí passou um tempo Comprei de novo Eu falei Porra Como é que eu vendi Um negócio desse É sensacional Um perfume desse Tão gostoso Meu Nossa Tá confortável Né É muda O couro Os couro Ai Nossa credo Cheiro de Chofó Pelo amor de Deus O que que cheira isso Cigarro Hoje em dia Uso Numa boa Tranquilo Gosto Né Fechei o trio Eu não tenho Omnia 4 Ainda preciso falar Ô Felipe Então eu não tenho Omnia 4 Esqueci de pedir até hoje Que já tinha Agora adquiriu Alto Magnes E vamos Que vamos Vamos trampar bastante Pra pagar o cartão É Espere Black Friday Ana Lerich Já testou o lançamento feminino É Já testei Mas Ana Eu estou fazendo recaptura Então vou falar dele já já E aí Danilo Beleza Qual dos lançamentos É certeza Para a balada No calor No calor My party up Com certeza Venom 2 Tempo de cardificina Pra quem gosta de bomba atômica O remenda in the box É muito bom Tá aqui no meu armário Inclusive Né Vamos aqui ó Lumière Encantê Para a nossa querida Ana Lerich Floral Rosa e Lang Lang Tem um toquezinho Sabonetado Tem Coisinha bem suave Cítrica E o fundo Mais almiscarado Talvez Eu esteja meio louco Mas pelo menos aqui na fita Ele parece um Chanel Número 5 Focado com rosas E Lang Lang Eu consigo traçar Um pouco de similaridade Entre eles aqui É bem Elegantão É uma fragrância Quase como se fosse Um perfume Vintage feminino Sabe aquele perfume Que Eu não sei como é que é o termo Mas é assim É quase como Você sente o cheiro Você fala Eu acho que eu já senti esse cheiro Mas ele é exclusivo Não tem nada parecido também com ele Me lembra uma coisa Mas eu não consigo lembrar exatamente Ele tem um toquezinho assim Tipo do Narciso Rodrigues For Her Alguma coisa de Chanel Número 5 Mas eu posso estar muito louco Né Posso estar muito louco E claro O Alton Magnus Que eu nem preciso sentir o cheiro No meu braço aqui Porque ele empesteou o lugar E eu só sinto ele É Couro sujo Animálico Jaqueta Envelhecida Áspera Com toque Doce Cremozinho Gostoso Especiado Né Tem bem Esse negócio de cardamomo Mas é um cardamomo Bem misturado Com formato Acho que tem baunida Também Né Uma superfície Uma coisinha assim Frutada É muito gostoso Muito gostoso Mas é desafiador Ele não é tão desafiador Quanto eu imaginei que fosse ser Mas ainda assim É um passo além Para quem está acostumado Com as fragrâncias Que a gente tem por aí Né Vamos ler os últimos comentários Aqui As considerações finais Vê Não tem um ótimo marketing Nos filmes Mas não é essas coisas Tanto é que eu nem assisti Os filmes dele ainda Códice de Douro É uma boa pedida Projeta bem Ele projeta bem É uma fragrância assim Se você gosta de íris Pode ir ele No Códice de Douro Se não Aquele negócio meio Floral Meio atalcado Se você não gosta Então não vai Né Será que a minha box Está preparando um match of senses Bem conjeitando de assinatura Vamos ver Eu acho que está faltando um Seria a poça cheia Luiz Concordo plenamente Contra o tipo do Loelle Seven Sport Já Em the box Alô Felipe Olha lá Depois quando você vê Essa live aí Dá uma olhada O pessoal está pedindo isso daí O que esperar é Do performance do My Party Up Sr. Danilo Então não dá para esperar Que seja uma fragrância Extremamente potente Né Ele pelo menos Aparentou ter uma Projeção legal Assim na fitofativa Mas Não deve ser Alguma coisa de fixação Muito alta É um perfume assim Para você usar Como uma assinatura É muito fresquinho Mas é aquela Baladinha sunset Mesmo Tal Não é potente Mas não é tão fraco Assim Dentro desses Perfumes frescos Né Ele pode ter uma performance De um pouco acima Pelo menos Deu a entender Isso aí Primeiras impressões Aqui assim Sentindo na fita Mas Por enquanto Eu não consigo cravar nada Danilo Uma coisa me surpreendeu Espero que vocês tenham gostado Dessa live Amanhã tem resenha De perfume completa Resenha completa Resenha dublã Da Valentino Viegas Certo? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Da live Isso eu já falei Não deixe de se inscrever no canal Ative o sininho Para as minhas notificações Quem gostou Deixa o like Que o like É sempre muito importante Para o youtuber Espero que vocês tenham Uma excelente semana Um beijo a todos Fiquem com Deus E tchau